Em 1971, portanto há 40 anos atrás, a Universidade Federal do Paraná revelou pesquisa coordenada pelo arqueólogo Igor Chimis, que descobriu vestígios de uns 30 quilômetros de um antigo caminho batizado ainda no século XVIII pelo jesuíta Pedro Lozano de O Caminho do Peabiru. Era uma ligação entre os Andes e o Atlântico, coisa de uns 3 mil quilômetros, passando pelo Peru, Paraguai, Bolívia e Brasil. A história desse caminho, construída pelos indígenas sul-americanos, antes mesmo da colonização portuguesa e espanhola, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Passaram por aqui levas de tropeiros, de bandeirantes, de colonizadores espanhóis, de desbravadores portugueses e, sobretudo, levas e mais levas de povos indígenas, como os Tupi-Guarani e o Gê. Durante milênios, os meus ancestrais, os seus ancestrais, os europeus e indígenas, passaram por esse caminho. Isso torna o Caminho de Peabiru um solo sagrado. O Caminho de Peabiru é um dos mais conhecidos e discutidos pelos historiadores e ligava a costa do Atlântico Sul ao interior do continente. A trilha se estendia por aproximadamente 3 mil quilômetros e cortava São Paulo, Paraná, Bolívia e Paraguai. Rosana, o que é o Caminho de Peabiru? Bom, o Caminho de Peabiru é uma rota indígena composta de um conjunto de caminhos, todos eles leste-oeste. Ele tem umas características especiais. Presume-se que tenha cerca de 4 mil quilômetros, contando de Santa Catarina ao Chile, no litoral chileno, onde os guaranis provavelmente chegaram a primeira vez, cerca de 4 mil quilômetros. Ele tem algumas características que não se repetem nesses 4 mil, porque o Peabiru é como o meio ambiente que o cerca. A rota do Caminho de Peabiru foi aberta no meio da Mata Virgem e, segundo alguns historiadores, tinha 1,40m de largura. A gente fala desse caminho no Brasil, a gente está falando de, vamos dizer, de rotas que não eram demarcadas tão explicitamente. Isso, isso. Você sabia, você tem que chegar em tal rio, aí você pegava aquele rumo, um norte e ia por aquele caminho, por esse rumo. Certamente que aqueles que tinham ido recentemente falavam de acidentes geográficos, aqui tem um pé de uma saranduba, lá tem uma castanheira. Você vai até encontrar. Isso, mais ou menos isso. Não era um caminho batido, mas eram rotas onde as pessoas atravessavam, porque não precisava atravessar um rio grande, por exemplo. Entendeu? Então, facilitava a vida das pessoas. Mestre, fala desses caminhos indígenas, o caminho de Peabiru, fala das utilidades desses caminhos. Bom, então, uma dessas utilidades era o processo de troca. O Levi-Strauss se chamava de troca silenciosa, que era uma troca em que o grupo vinha, era quase uma troca ritual também, não é? Ele vinha, deixava os produtos aqui, o outro grupo vinha, deixava os seus produtos, retirava, e eles ficavam barganhando ali em silêncio. O outro, motivos de ordem religiosa. Os guaranis vinha se deslocando permanentemente em busca de uma terra onde o milho cresce sozinho, onde as pessoas são fraternas, onde... Tinha o caminho também, pela questão das migrações também, de você se deslocar. E tinha uma área, digamos, de perambulação que os índios usavam para a sua casa. Então, construíam trilhas. Olha, eu acho que a principal utilidade era uma conexão do mundo dos índios do Atlântico com os índios do Pacífico. Os índios do Pacífico que nós estamos falando são basicamente os índios dominados pelos Inca, que vinham desde a Colômbia até o Chile. Isso. Havia uma linhagem, uma linha de povos que faziam parte do Império Incaico, que produziam cultura, produziam conhecimento, produziam uma arte específica que influenciava os que estavam na costa do Andes e depois o da Amazônia e daqui para cá. O caminho do Piabiru, na verdade, a parte indígena dele, para mim, é a mais importante. Porque os índios guarani, esse povo tão belo, tão sacralizador de tudo, ele sacralizava este caminho pelo fato de ser um caminho que acompanhava o sol na terra. Ou seja, eles olhavam para cima e eles viam o seu grande deus, Quaraã, ou Quaraí, como a gente em português, né? Quaraí, que nasce no leste. Eles viam que este deus fazia um caminho no céu e eles tentaram acompanhá-lo pela terra, fazendo o mesmo caminho e acabaram chegando lá do outro lado. Claro, é onde o sol se esconde, é onde o sol se põe. Ele nasce nesse mar e termina no outro, no Pacífico. Em 1524, o caminho de Peabiru foi percorrido pelo português Aleixo Garcia, numa expedição integrada por dois mil indígenas carejós. Eles partiram da ilha de Santa Catarina, percorrendo o caminho para saquear ouro, prata e estanho. O primeiro homem branco que os índios guaranis confiaram e contaram a história deste caminho sagrado, porque os guaranis não contavam para ninguém. Eles tinham este caminho de Peabiru como algo sagrado, algo ligado aos deuses e não confiavam no homem branco. Então, o primeiro que eles contaram foi um sujeito muito interessante, de personalidade bastante atrativa, pelo jeito, chamado Aleixo Garcia. Ele foi, na verdade, gente, uma espécie de um Robson Cruzoé aqui da ilha de Santa Catarina. Ele naufragou aqui com alguns companheiros em 1516, aproximadamente, e acabou vivendo com os índios. Ou seja, ele virou meio índio. E com essa confiança, depois de uns sete anos, os guaranis finalmente chamaram Aleixo no cantinho, mostraram a ele nada mais, nada menos do que peças de ouro e de prata, incas, aqui na ilha de Santa Catarina, peça inca. E disseram a ele que tinham, eles, guaranis, um caminho sagrado que levava muito longe, em umas montanhas muito altas, frias, onde tinha uma cidade de pedra, onde tinha uns parentes indígenas que tinham roupas. O Aleixo Garcia, embora fosse um marujo, sem nenhum pedigree, esse náufrago, ele não tinha nenhum pedigree, digamos assim, de autoridade, de nada. Ele deve ter escutado antes a história do Eldorado. Desde a descoberta da América, falava-se desse Eldorado. Eldorado é uma antiga lenda narrada pelos índios aos espanhóis, na época da colonização das Américas. Falava de uma cidade repleta de tesouros e cujas construções seriam todas feitas de ouro maciço. Inclusive, a primeira viagem que foi feita pelo Rio dos Amazonas, que desceu o Rio Amazonas em 1539 para 1440, e que tem um relato belíssimo chamado La Nueva Descoberta del Rio de las Amazonas, que é o primeiro relato da descida. Eles foram motivados à procura desse tal Eldorado, de encontrar esse reino onde havia tanto ouro que o monarca se banhava para tirar o ouro do seu corpo. O padre Antônio Vieira, que viveu no Pará em 1650, 50 e pouco, ele observou aquelas expedições de portugueses que iam buscar ouro. E ele escreve para o rei de Portugal, o ouro que esse safado ia buscar era o ouro vermelho que circulava na veia dos índios. Porque, e isso deu até o título de um belo livro em inglês, The Red Gold, do John Heming, explicando um pouco isso. Quer dizer, estava proibido naquela época as chamadas guerras justas, que eram predadoras, que eram invadidos, mas os portugueses não podiam, um grupo de portugueses não podia se armar e dizer, nós vamos caçar índios, escravizar índios. Então, o que que eles diziam? Nós vamos em busca do Eldorado, em busca do ouro. E saiu, e no caminho, eles atacavam os índios, aprisionavam e traziam o prisioneiro. E eles disseram, não, eles nos atacaram, porque a lei dizia que se os portugueses fossem atacados, eles podiam aprisionar. Por isso, o padre Antônio Vieira diz, o ouro que eles queriam, era o ouro que circulava nas redes índios. o Eldorado seria de pretexto. De pretexto para isso. Seguindo pelo caminho de Piabiru, o espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca descobriu em 1542 as cataratas do Iguaçu. Mais tarde, os jesuítas batizaram esse caminho de Caminho de São Tomé, utilizando suas atividades de evangelização de indígenas na região do Rio Paraná. Este Cabeça de Vaca veio para tomar posse do Rio da Prata, capital Assumpção. Como a ilha de Santa Catarina também era território espanhol, ele deu uma paradinha aqui porque ele queria ir para Assumpção pelo caminho de Piabiru, pelo caminho de Aleixo Garcia. O Cabeça de Vaca varou de ponta a ponta e eles... Aqui é a América do Sul. Sim. Eles são responsáveis da parte do europeu por mapearem alguns caminhos que eram esses caminhos que já eram trilhados pelos índios. Então, eles foram capazes, aquilo que a gente estava conversando antes, de se apropriar desse conhecimento... E de repassar, digamos, para a Europa um mapa desses caminhos. Agora, eles foram apenas dois. Existiram dezenas de cabeças de vacas e de Alejos Garcia que, digamos, devastaram o território. Anselmo, o caminho de Piabiru mostra bem o saber, o engenho e a arte do indígena brasileiro, não é? Com certeza. Ao contrário do senso comum, que geralmente dá muito pouca importância, é o papel do índio na formação da nossa sociedade. O que dizia Darcy Ribeiro mesmo? Olha, o Darcy, enfim, ele é autor da tese das três raças, né? E todas as três, na visão dele, exerceram um papel importante na formação da nossa sociedade atual. Os europeus, naturalmente, portugueses, o negro, mas também o índio. E ele trabalhou a vida inteira no sentido de mostrar que o papel do indígena na formação da sociedade atual foi muito relevante. Muito relevante. Professor, foi o senhor que descobriu o caminho de Peabiru? Não propriamente eu que tenha descoberto, mas talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro dele. E ele tinha características bem marcantes, era um caminho com mais de um metro de largura, com uma certa profundidade pelo uso, né? E eu comecei a percorrer esse caminho. É um erro chamar qualquer caminho indígena de Peabiru? As pessoas atribuem ao Peabiru, ao sistema Peabiru, qualquer vestígio de caminho que seja um pouco valado. Então, em pontos onde os índios não haviam traçado esse sistema de caminhos e houve necessidade de ocupação territorial, os próprios portugueses e depois os brasileiros abriram caminhos. Depois que o Peabiru começou a ficar um pouquinho conhecido, aparece muito na internet, as pessoas estão chamando todos os caminhos indígenas do sul do Brasil de Peabiru. Aí até transformaram em substantivo. Os Peabirus, pelo que eu estudei, não é verdade. O Peabiru era um caminho específico, mesmo que fosse um conjunto, era uma rede específica com objetivo certo ou claro, com tamanho, direção certa, não era qualquer caminho. O nome, inclusive, Peabiru, ele tem, embora não tenha se definido ainda qual o significado dele, existem várias teses, mas o próprio nome Peabiru parece que tem tudo a ver com o sol. Alguns relatos contam que em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da Vila de São Vicente, enviou uma expedição que partiu da Capitania de São Vicente, seguindo o caminho de Peabiru. Esta expedição desapareceu, chacinada pelos índios guaranis. De que forma os colonizadores se aproveitaram desses caminhos? na verdade, digamos, a genialidade dos portugueses está no fato de que eles observaram como é que os índios aprenderam com os índios. Então, por exemplo, quando fez o tratado de Madri, em 1750, que definiu as fronteiras entre Espanha e Portugal, de repente, Portugal, que só tinha um terçozinho por causa do tratado de Tordesilhos, expandiu em dois terços. e ele expandiu porque algum português tinha estado com algum povo indígena lá e disse, olha, pelo direito de úteis possidetis, que é, possui aquele que utiliza, que foi a grande manobra do grande diplomata brasileiro de Portugal, o Alexandre de Gusmão, foi a grande sacação que fez os portugueses triplicar o seu território. E nós também brasileiros herdamos dessa inteligência portuguesa e dessa expressão latina, úteis possidetis, é dono aquele que possui, ou possui, é dono aquele que tem posse, que está lá. E isso foi feito porque ele negociou com os índios. No século XVII, bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares trilharam o caminho de Piabiru para atacar as missões jesuítas. Certamente que esses bandeirantes, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que fez uma epopeia de viagens, eles pesquisaram juntos. Sabiam com os índios e seguiam caminhos qual era o melhor rio. Não tinha memória escrita, mas tinha memória oral. Claro, acompanhava pelos índios uns dos outros dizendo qual é o melhor caminho para atravessar um rio. Se você hoje sair daqui... É uma informação relevantíssima. É relevantíssima. Se sair hoje daqui e ir até Rondônia sem saber onde são os lugares para atravessar um melhor rio com menos perigo de vida, você perde muito. Você cai no labirinto. Os europeus, quando eles aprenderam com os índios, eles tiveram sucesso. O Dacir Ribeiro diz uma coisa muito importante. Ele diz que se não existisse nenhum, nenhuma sociedade, nenhuma cultura aqui no Brasil, seria inviável a ocupação do Brasil. Os portugueses, não, os europeus, não teriam ocupado. Por quê? Porque eles não saberiam o que comer, como se comportar na floresta, não podiam se apropriar desses conhecimentos que os índios já tinham. Restam ainda em pontos isolados de mata e em algumas localidades, partes desse caminho. Nos seus trechos mais difíceis, o caminho chegava a ser pavimentado com pedras. Em alguns trechos, era sinalizado com inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos de origem indígena. No caso do Piabiru, tem vestígios, né? Eu acho que, porque foi mais batido. Depois vieram os jesuítas, esses caminhos foram reutilizados. Os bandeirantes utilizaram a parte desse caminho. Então, alguns se sabiam, eu acho que há vestígios no Piabiru. Os arqueólogos tentam descobrir esses vestígios e parece que há sinais de que há vestígios sobre o Piabiru. Desses outros, nós não temos vestígio, porque, passado tantos anos, porque, na ocasião em que funcionava, foi quando chegaram os portugueses. Depois os portugueses meio que arrasou esse sistema todo de conexão. Depois dessa época, esse caminho de Piabiru teria sido abandonado ou ele foi usado posteriormente? Em grande parte, sim. Porque as pessoas que abordam esse tema, geralmente atribuindo a influência incaica, o sistema de caminhos, ou aos tupi-guarani, o sistema de caminhos, que seriam rotas da procura da terra sem mal, da cultura tupi-guarani. Para o índio-guarani, o caminho do Piabiru tem uma ligação direta com a busca deles do paraíso, que é a terra sem mal, que fica tanto no Atlântico, como no Pacífico, e talvez até no coração da América, que é o Paraguai. Os caminhos que hoje são chamados coloniais, que se dirigem ao litoral, todos eles continuaram sendo usados desde que houvesse coincidência da intenção desse uso. As partes que não eram ocupadas, elas permaneceram em desuso, foram ocupadas pela floresta, como aquilo que eu encontrei em Campina da Lagoa, em 1970. A população hoje em dia ainda se interessa pelo caminho de Piabiru? Olha, é um tema que desperta interesse em geral da população. O problema é que é voltado para o misticismo. E todos que me perguntam sobre o caminho geralmente se referem aos incas, como se esses caminhos aqui estivessem associados com os incaicos. Não havia demarcações, mas havia mais ou menos, vamos dizer, um saber que passava de geração a geração, como é o melhor meio de você chegar de um lugar a outro. É isso que você está falando? Isso. Mas também, quer dizer, um outro caminho que não é um caminho material, tangível, físico, que é esse caminho do saber, que são conhecimentos que eles tinham dentro das suas cabeças que passavam da tradição oral e que diziam, olha, com tal povo ia passando de geração a geração. Você pode buscar tal matéria-prima em tal lugar. E esse caminho é que eu acho que é importante também recuperar, esse caminho da sabedoria dos índios que estavam aqui. O caminho não existe mais, digamos, como fato concreto. Existem alguns pequenos vestígios ainda no Paraná, Santa Catarina, Trechinhos, né? A maior parte dele foi destruída. Mas o Peabiru existe como filosofia indígena em busca dos deuses, de reencontro com suas divindades que estão aqui no oceano Atlântico, que vão vir buscá-las, buscá-los, né? Os índios. E os outros deuses deles que estão lá no fim do outro mar também. E as pessoas estão no escutar, não sejam o Baca, que estão disponíveis E as pessoas estão no escritas com suas ilícitas E o Baca, mas o Baca, E o Baca, mas 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 o Baca. Música Música